Olá meus irmãos, vamos dar continuidade no livro Erros no passado, consequências ainda presentes Na noite seguinte o guardião reuniu alguns dos seus aliados e contou sobre a sua missão Alguns deles ficariam protegendo o cemitério já outros ficaram cientes de que talvez precisariam auxiliá-lo naquela missão e mesmo sem saber, o guardião não estava errado quanto a essa ajuda, mas esta viria anos depois Após orientá-los, o guardião saiu para mais uma missão Ao seu lado estava o guardião Sete Capas e junto a eles estavam Adélia e Ayana Ayana, para que eu possa tentar ajudá-la preciso estar em alguns lugares onde você esteve quando ainda era aliada das trevas mas para que eu precisamos, para, desculpem mas para que precisamos ir a esses lugares apenas nos guie, na hora você vai entender Ayana ainda não tinha conhecimento do dom que o guardião carregava mas como sentia que poderia ser ajudada faria como ele pediu Tudo bem, guardião Concordou Alguns lugares são perto daquele cemitério abandonado Muito bem, vamos Eles caminharam por algum tempo Quando chegaram ao local desejado já passava da meia-noite era o momento ideal para o guardião fazer uso do seu dom Aqui é um dos lugares, guardião disse Ayana Muito bem Vou caminhar para ver se consigo encontrar algo disse o guardião Sete capas Pode ir, companheiro Tomarei conta das moças O guardião assentiu e sem demora começou a caminhar pelo entorno de onde estavam O que ele está fazendo? Era Ayana quem perguntava Ele disse que na hora certa entenderá não disse? Sim Então preciso esperar O guardião ficou no passado por aproximadamente duas horas Assim que se restabeleceu voltou para próximo dos outros Temos que ir naquela direção Vamos Havia algumas casas no lugar indicado pelos guardiões e dentre estas uma fazia parte do passado sombrio de Ayana Vamos Precisamos entrar falou o guardião Assim que adentraram depararam-se com a seguinte cena Um homem de aproximadamente 40 anos estava deitado em uma cama lúcido mas demonstrava muita fraqueza Algo de ruim parecia consumi-lo Ao seu lado estava sua companheira Ela cuidava dele mas parecia sentir que iria perdê-lo O que vamos fazer aqui guardião? Quem é esse homem? Perguntou Ayana É Você que tem que responder essa pergunta Disse ele de forma séria Eu? Ayana parecia não entender Como assim? Não o conhece? Não sabe porque ele está acamado? Não Eu estou dizendo a verdade Nunca vi esse homem antes Ayana realmente não conhecia aquele homem mas fizera algo para ele e o guardião sabia pois viu com detalhes quando voltou ao passado Acompanhe-me disse o guardião Eles foram para outra casa que ficava um pouco distante dali e ao chegarem o guardião pediu ao seu aliado Oculte Adélia com sua capa Quem está dentro desta casa talvez possa enxergá-la ainda como espírito perdido Sim o guardião sabia que iria encontrar dentro daquela casa e como Adélia havia saído há pouco tempo do estado de perdida achou melhor que ficasse oculta Assim que adentraram Assim que adentraram viram imagens Já continuo Continuando Assim que adentraram viram imagens e símbolos em algumas partes da casa pareciam estar ligados a rituais de magia negra Eles começaram a caminhar pela casa e assim que o guardião entrou encontrou quem procurava se dirigiu a Yana Aproxime-se dela e veja se a conhece Era uma mulher que fazia rituais de magia negra Ela estava perto de alguns símbolos parecia estar fazendo rituais A Yana aproximou-se e ficou a olhar para a mulher Assim que a reconheceu voltou para próximo do guardião Sim, eu lembro dela Alguns anos atrás ordenava-me para que aceitasse uma oferenda Eu ainda não sabia para o que seria Mas quando cheguei ao local eu vi essa mulher Ela estava acompanhada de outra Isso mesmo afirmou o guardião A outra mulher queria como companheiro aquele homem que está acamado Mas como não conseguia conquistá-lo pagou para que esta fizesse um trabalho de magia negra contra ele Mas não fiz por minha vontade guardião exclamou a Yana Eu fui obrigada Eu não sabia o que iria acontecer Só quando cheguei ao local que eu fiquei sabendo Mas já era tarde Eu não podia voltar atrás Havia quantos de vocês quando receberam a oferta Não me lembro Mas eram muitos Todos dividiram o que estava sendo ofertado Pude ver isso Mas também vi que você aceitou o que estava sendo ofertado Não aceitou? Sim Mas como eu disse eu fui obrigada Quando fui enviado para as trevas também fui obrigado a fazer coisas que eu não queria Me ofertaram para destruir famílias induzir pessoas ao vícios brigas a se relacionarem de forma errada Dentre tantas as coisas foram as coisas foram ordenadas não joguei a culpa em ninguém pelo contrário assumi meus erros e procurei corrigi-los Mas como posso corrigir isso guardião? Aconteceu há muitos anos além disso aquele homem aquele homem já está quase morrendo Enquanto há vida há esperança algum dos erros que reverti precisei ir direto à raiz disse o guardião e ficou olhar nos olhos de Ayana Tentava de alguma forma fazer com que ela entendesse a mensagem Ayana ficou a observar a mulher que estava próxima Naquele momento começou a recordar de tudo o que havia feito para ajudar no ritual contra o homem que estava acamado Lembrou-se também das palavras do guardião quando disse ter revertido alguns erros Mas mesmo se lembrando disso Ayana não sabia o que fazer Não vai falar nada guardião Ayana esperava ajuda Por enquanto eu não tenho mais nada a falar sobre isso Falarei no momento certo Ayana ficou a pensar e disse Será que preciso encontrar a mulher que ofertou para que eu demandasse negativamente contra aquele homem É isso que sente Perguntou o guardião Sim O senhor disse que ia direto à raiz dos seus erros Talvez ela seja do meu Mas se for não faço ideia de onde encontrá-la Ayana realmente não sabia mas o guardião sim Quando voltou ao passado acompanhou seus passos de forma muito rápida Quanto mais se concentrava mais rápida suas visões ficavam E como já estava há muitos anos trabalhando na lei e fazendo uso do dom que lhe fora concedido o guardião havia evoluído muito até que chegou um tempo em que apenas algumas horas conseguia voltar décadas ao passado Além de voltar podia ouvir o que fora dialogado e naquele momento tinha em seu mental quase tudo do que Ayana fizera O guardião viu que Ayana demonstrava vontade em querer reverter aquele erro e iria continuar a ajudar Assim que saíram disse ao seu aliado Precisamos ir a uma pequena vila do outro lado Ao chegarem foram em direção a uma casa e adentraram Eles seguiram para um dos cômodos Ali estava uma mulher Ela dormia Consegue reconhecê-la? Perguntou o guardião do cemitério para Ayana E ela respondeu que sim Era ela quem estava com a outra quando ofertaram para que o demandasse contra aquele homem Sim é ela afirmou Agora você está diante da raiz de um dos seus problemas e afastou-se de Ayana 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 ficou sozinha perto da mulher que estava dormindo e como não sabia o que fazer caminhou em direção ao guardião O que eu posso fazer guardião? Perguntou ela aflita Responda você mesma essa pergunta disse de forma séria Se eu tivesse causado isso iria recorrer a mim mesmo para encontrar a solução Mas o senhor disse que iria me ajudar não disse? não disse que iria guiá-la e isso é o que eu estou fazendo não posso resolver os seus problemas Se conseguiu emanar energia negativa para fazer o mal precisa saber emanar para reverter e fazer o bem mas isso é um direito de escolha que você tem se quiser continuar presa dentro de si mesma por causa dos erros que cometeu é só sair da casa Agora se quiser começar a se ver livre do passado que a atormenta seu espírito aqui é o início volte para próximo dela e reverta o que você fez mas ela está dormindo o que eu posso fazer? Não a olhe como se estivesse na carne A Yana estava perdida era nítido que ela não sabia o que fazer desde que deixaram a carne só fizeram mal e por causa disso não conseguia pensar em como fazer o bem mas o guardião sabia o que estava fazendo caso a Yana conseguisse reverter aquele erro sem que soubesse estava também iniciando o esgotamento em seu espírito A Yana ainda estava próxima do guardião não sabia o que fazer e naquele momento Adélia aproximou-se Guardião posso falar com a Yana acho que sei como orientá-la se for apenas para orientá-la sim A Yana você precisa conversar com ela era Adélia quem falava mesmo dormindo ela pode ouvir chame-a talvez o espírito dela a escute e consiga despertá-la A Yana e os guardiões ficaram olhando para Adélia pareciam não acreditar no que ela dissera um espírito que acabara de sair do estado de perdido dificilmente conseguiria orientar outro é isso que preciso fazer Guardião perguntou a Yana preciso despertá-la só vai obter a resposta se você tentar tudo bem vou tentar e voltou para perto da mulher que dormia o guardião já imaginava porque Adélia direcionou a Yana quanto ao que fazer mesmo assim resolveu perguntar para ver se a Adélia sabia como sabia que ela precisava fazer isso não sei guardião respondeu Adélia mas enquanto o senhor conversava com a Yana lembrei-me de quando era um espírito perdido depois que consegui libertar-me do meu corpo voltei para o lugar onde morava para ficar junto ao meu esposo mas não o encontrei achei que ele havia me abandonado então fui até a casa dos meus pais eu tentava conversar com a minha família mas ninguém me dava atenção mesmo assim fiquei na casa por muito tempo eles agiam de forma como se eu não estivesse ali e como não sabia o que havia acontecido comecei a entrar em desespero uma noite fiquei ao lado da minha mãe ela dormia e eu chorava naquele momento ela perguntou porque eu chorava eu falei o motivo senti minha família distante de mim que haviam me esquecido e foi aí que ela me disse que nunca me esqueceu ela ainda dormia quando falou comigo depois desse dia comecei a conversar com ela durante seu sono depois desse dia comecei a conversar com ela durante seu sono ela só conseguia me escutar enquanto dormia foi por isso que disse para a Yana fazer isso apenas senti que precisava dizer a ela o guardião olhou para o seu companheiro e não disseram nada mas a desconfiança de que Adélia não seria uma deles só aumentava Adélia também não sabia porque agiu daquela forma mas a vontade de ajudar estava oculta em seu espírito não era algo de sua última vida mas de vidas passadas iria demorar mas Adélia descobriria o que estava oculto em seu espírito a Yana já estava perto da mulher adormecida tentava conversar com ela mas por mais que tentasse não conseguia fazer com que ela despertasse sem saber o porquê de querer ajudar Adélia novamente pediu ao guardião posso ajudá-la? o que vai fazer? não sei mas sinto que posso ajudar vou tentar despertá-la o guardião ficou a olhar por um tempo para Adélia e em seguida disse vá mas caso consiga não interfira volte obrigada senhor guardião eu não irei interferir ótimo o nome dela é Raquel afirmou o guardião e depois de passar por alguns segundos disse espere antes preciso fazer algo gratidão a todos no próximo áudio vou dar continuidade deixe só e aí o que que o o Obrigado.